É, e a gente deveria ter gravado muito mesmo, né? Peraí, eu vou estar indo errado, pode ser. Vai lá! Tá, que é ele? Peraí, quem é quem? Resolvou chame. Ahahahah, eu nem olhei! Rekson? Minha flecha foi pra casa do caralho, por que eu? Ele tá sem flecha, pô, mata ele, cacete. Vai, mata ele. Nossa senhora! Então, o que é que não tem flecha? Porra! Achei a minha flecha, vai chegar. Peraí, eu não me cagava. Agora eu te matando, eu vou parar de ver. Porra! Entendeu? Ha! Achei a flecha! Peraí, não dá sua raiva. Olha o X de Gustavo. Achei a flecha. Você vai ter uma flecha, eu vou estar na flecha. Ah, eu acho que... Que filho da puta! Que é esse véi? Total... Oxi... Não! É o que eu tô lá voando! Oxi... Foi tipo... É o... É o... Dessa flecha... Esqueci que tem uma flecha no lado... Não! Não! Bate mais! Não! 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 Oh! Não! E você tem um escudo, pô? Vai pra frente! Também! Ele não tem mais o escudo! Oh! Ficou assim rápido! Caralho! Não, 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 não! Tem uma sala de plástico! Ah! Ele ainda tinha o escudo, pô! Sim! Oh! Caralho! Eu fui muito lerdo! Enquanto isso, na sala de justiça... Agora que todo mundo morreu, a hora de Rafael eu agi! Rafael é o assassino mesmo, né? Rafael... Ele foi tipo meia hora... A parada! Ele também! É leve! Não! Não! NOO! NOO! NA COCO! NOO! O que? NOO! Eu parei, ou o Chico e agora eu vou morrer. Ai que novo! Eu não terei você, só que é tipo o Mario. NACOCÓ! Ai todo mundo agora tem asas. Todo mundo morreu de burro. Meu saco! Ai ele é paura, porque ele tinha pra tirar do outro. Nossa! I'm too good for ya! É tipo... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Agora que... Muitas flechas por mim! Tipo... Passou as 15 flechas por mim, tá ligado? E eu fui retardado pra caralho. Passou tipo as 15 flechas por mim. Ah, vai tipo... Ah, meu amigo, eu tenho Atlético. Mano! Eu me apaixonei. Vou ter um Atlético de cheque ali. Vou ter um Atlético de cheque de mais de mil! Que houve? Ô Andere, vai! Você tem um bilhão de flechas, e agora eu não tenho nenhuma. Socorro! E ae, Touro? Sem isso aí da frente, o Touro se batou na parede. Dope! Chupa! Oh, my! Grava essa merda por favor! Que houve? Essa foi o frituaré. Uuuuuh! Acha! Ah! You got distracted! Is that a dash? Oh my god, Paulo deu um dash! Oh my god, Paulo deu um dash! Wow! Eu deu um dash, cuidado! Ele acabou de dar um dash. Acabou de dar um dash, ele tá acabado! A Leida está com... Ah não! Ele estava dando dash, fomeu! Nossa, como assim? Ahahahah! E ainda fiquei parado pra cá. Vai falar porra! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Muito bem, muito bem! Vocês estão no misto, tá? É, vou achar um cara cocô já, hein? Ah, cheque! Ah, cheque! Ahahahah! Que ridículo! Ahahahah! Ahahahah! Vai rapaz! Oh, Hendrik! Vai rapazх! Ahahahah! Nooooo! Aoooooooo! AaaaaaBoy! E aí Esse outro foi o 10 Foi muito bom, velho Vem pro time de cima Tá ligado? Os... Foi bom, foi bom Ele vai deixar agora Hypermarty ou what? Hypermarty I believe I can fly I believe In the discard